A ilha está no tapete, o canto está lindo, o sangue maravilhoso E eu quero pedir ao setor 1, a sua boca aí, que quem tiver lenço na mão balança Porque vai vir a União da Ilha pedindo paz, vai vir a União da Ilha pedindo paz, pedindo amor Como que é estar com a União da Ilha? Com todo o respeito, com todo o respeito Vambora, Geico! Vambora, Marcelo! É com vocês agora! Caramba! Alô, Brasil! Alô, Rio de Janeiro! Alô, Liga do Governador! Alô, Ponto de Samba! Alô, União da Ilha! Espada do meu coração e de vocês! Segura, Caramba! Segura! Caramba! 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 Amém. 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 Amém.